Fala galera, beleza? O Waterfluo Pegasus aqui para começar um vídeo para vocês. Agora mesmo. Vamos lá, vamos criar um novo mundo. Esse vídeo aqui vai ser uma sobrevivência. Fácil, né? Tem que se armar, para o bônus. Sobrevivência, mundo. Beyblade? Não. O nome da férias vai ser... Corte de mapa. Uau. WP01 mapa. WP01 mapa. Semente, não é o seguinte. Mostrar com o Renato dos Claros. Ui, vou tirar um cheat aqui, galera. Vamos lá, não tem que tentar. Pronto quando eu entrar no mapa, eu já volto. Uau! Voltei aqui, galera. Nossa, que lugar é esse? Ah, não sei, né? Ok. Opa, 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 opa. Você vai ver? Um achado de pedra. Então, sempre deixo aqui. Vamos lá. Deu, cata o pivo. au. Seja aí. Vê. Vamos lá. Vrou, 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 vrou. E... ...maxagement. eu começo a comprar naquela madeirinha a gente quase começou a subir eu vou sempre ficar gravando em torno das... deixa eu ver aqui a hora em torno das 1 a 2 horas por aí postando vídeo lá pras 3 eu vou postar vídeo por aí pras 2 horas ou então eu posso postar 4 horas mas essa série aqui vai ser em torno da semana então vamos lá tipo se eu não postar muita coisa é por causa que eu vou estar estudando ou... ou fazendo algumas coisas por aí né e eu pretendo chamar a loja de agressão eu pretendo chamar participantes também isso tá de boa aqui vou fazer minha casinha área de mineração vai ser logo ali área de mineração vai ser logo ali beleza, ali vai ser mineração vamos lá pra fazer lá as coisas chatinhas Ele ficou mais pedido que para para todo outro Ei Que bom marotinha Sarah de pedra Ai Achei Hoje não Não, não, não o 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